O Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes assinalou neste sábado 91 anos de existência. Numa cerimónia que decorreu no auditório do Regimento de Infantaria 15, houve registro para a distinção a antigos combatentes e sócios do núcleo, que refira-se, tem uma intervenção muito abrangente, nomeadamente no apoio aos seus filiados e respectivas famílias. A ERTE se marcou presença na sessão e registrou em vídeo alguns dos melhores momentos, dentre os quais a simbólica homenagem em pleno Regimento de Infantaria 15 aos soldados mortos em combate, uma ocasião solene em que o respeito por quem tombou ao serviço da pátria ficou demonstrado. Foi num ambiente de reconhecimento pelo passado que o Tenente Coronel Manuel Silva, Presidente do Núcleo, centrou a sua intervenção. Um agradecimento especial ao Comandante do ERRE 15, Coronel Francisco Duarte, pela amável disponibilização das dignas instalações do Regimento, assim como todo o apoio logístico prestado. Bem-aja. O Núcleo de Mar da Liga dos Combatentes, comemora o seu 91º aniversário, instituição quase secular, com caráter patriótico e humanitário, da qual cerca de sete centenas de cidadãos decidiram um dia fazer-se membros, porque se reviam nos seus objetivos e seus valores, tendo hoje mais um momento alto da sua vida coletiva. A Liga dos Combatentes é uma instituição viva e moderna, que a par da sua vida do dia a dia desenvolve programas estruturantes que constituem os motores de uma atividade em proveito dos combatentes com dois grandes objetivos. Honrar os que caíram, dignificar e apoiar os que ainda vivem. Tomar e os seus combatentes da guerra do ultramar e das missões humanitárias e de apoio à paz ou cooperação militar, os militares que prestaram o serviço apenas em território nacional, os conges, com os cidadãos que, por se reverem nos seus problemas e nos objetivos da Liga, se nos quiserem juntar como membros apoiantes, integra-se nesta rede de valores e princípios pelos quais vale a pena lutar. Programas estruturantes envolvidos pelo Núcleo de Tomar, conservação das memórias, encontra-se em desenvolvimento uma base de dados de pesquisa junto da Câmara Municipal de Tomar e Cemitério de Santa Maria dos Olivais para encontrar documentos que possam identificar de uma forma inequívoca os membros falecidos que participaram na Primeira Guerra Mundial e Guerra do Ultramar e que reponjam no Talhão dos Combatentes e o Sário de Tomar. Em simultâneo, procura-se desenvolver o mesmo trabalho nos outros talhões à responsabilidade do Núcleo, nomeadamente em Ourém, Olival, Cacharias e Fraguesia do Cabeçudo, na Sertar. Se alentar também a participação dos órgãos sociais do Núcleo e associados nas cerimónias evocativas realizadas no âmbito desta temática, assim como a realização de pequenas obras de conservação no Talhão de Tomar. Registo ainda para as palavras do Coronel Carlos Sambel, da Direção Central da Liga dos Combatentes, que louvou o empenho dos Núcleos na ajuda aos antigos militares e respectivas famílias. Constitui para mim uma honra estar hoje entre vós, representando o Presidente da Direção Central da Liga dos Combatentes, Tenente-General Joaquim Chito Rodrigues, que vos dirige os seus cumprimentos e a todos expressa a sua estima pessoal. Encontramos-nos hoje aqui para assinalar e celebrar o 91º aniversário do Núcleo de Tomar da Liga dos Combatentes. 91 anos de existência constitui um sucesso em qualquer organização. Poucas conseguem atingir semelhante perenidade e servir várias gerações. Apenas aquelas que têm desígnios intemporais, bem suportados, gente dedicada, motivada e desinteressada, bem como líderes esclarecidos, conseguem tal longevidade. O Núcleo de Tomar é um dos muitos ramos da Liga dos Combatentes, cuja árvore foi plantada em abril de 1921, quando os membros da sua comissão organizadora consideraram que, em razão das injustiças feitas aos que combateram na Grande Guerra, especialmente aos mutilados, estropiados, gaseados e doentes, devido ao desprezo a que eram votados pelos poderes constituídos, os quais esqueciam as justas reclamações daqueles que, após haverem cumprido o seu dever, conforme o juramento que antes tinham feito de darem o seu sangue pela pátria, se viam abandonados e na miséria, com grave risco para as suas vidas pessoais e também para o patriotismo, disciplina e moral do povo português. Estas são as origens comuns ao Núcleo de Tomar e a muitos outros núcleos que surgiram após a Grande Guerra de 1914-1918. Ou seja, uma reação organizativa contra a indiferença e para apoiar todos os que participaram e se encontravam em situação de debilidade ou de carência de ajuda. Os que participaram cumprindo o seu dever na Grande Guerra de 1914-1918 já partiram. Resta-nos em relação a eles homenagear a sua atitude como cidadãos, receber e honrar o seu legado, que estará, atualmente, com os combatentes da Guerra de África e, num futuro, com os combatentes das operações de apoio à paz. A história deste núcleo está consolidada em 91 anos de existência, desenvolvidos em sucessivas fases, mas sempre em proveito dos combatentes e das suas famílias, o que constitui a razão da sua existência. O que deve ser conhecido? O que deve ser hoje? Obrigado.